E aí pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal. Eu sou o André Ores, falo aqui da cidade de Curuçá, no estado do Pará. E aqui, hoje, nesse domingo maravilhoso, ensolarado, estamos aqui no nosso cultivo de pitai, aqui no nosso pomar, dando uma olhada, sempre dando aquela olhada clínica nas nossas plantas, vendo como é que está o desenvolvimento dos botões florais, vendo também o desenvolvimento das nossas frutas, das nossas variedades que ainda não produz. Sempre está dando aquela trafegada por aqui, o manejo diário, ele é muito importante. Todo dia a gente tem que estar manejando as nossas frutas, seja a pitai, seja o nosso limão, seja a nossa banana, seja o cacau que a gente tem aqui. A gente tem sempre estar, todos os dias, dando aquela olhadinha, vendo, acompanhando o desenvolvimento, o crescimento das nossas frutas. E hoje, nesse vídeo, eu quero convidar vocês a dar uma passeada por aqui, uma geral. E também vou mostrar para vocês a primeira fruta da variedade Orejona da Nicarágua. A primeira pitai que está produzindo aqui para nós. Vou mostrar um pouquinho dela. Vou fazer a colheita. Vou partir, vou abrir essa fruta, para a gente ver como é por dentro. E, claro, vamos provar ela. Primeira fruta que está dando aqui para a gente. É o primeiro fruto. Então, vamos lá acompanhar aí, ver como é que está o desenvolvimento das nossas pitaias e conhecer a primeira fruta da variedade Orejona da Nicarágua. Então, bora lá no vídeo. Então, pessoal, hoje é dia de a gente dar uma geral aqui no nosso pomar. Todo dia a gente tem que, enfim, dar uma olhada, olhar clínico, fazer aquele manejo diário, ver como é que está o desenvolvimento das plantas, ver como é que está o desenvolvimento dos botões florais, das nossas frutas que já estão vingadas aí. Então, ver como é que está o crescimento. Olha só. Aqui eu já tenho uma fruta. Essa aqui é a variedade Boreal Red. Ela é vermelha, de polpa vermelha. Olha só. Já em desenvolvimento, crescendo. Esse morão aí, esse morão aqui tem duas variedades. Tem duas variedades aqui. Tem a Boreal Red e, do outro lado, a Costa Rica. Essa fruta aqui é da variedade Boreal Red, que é vermelha, de polpa vermelha. Aqui, mais ao lado, eu tenho outra fruta. Essa aqui já é a Costa Rica, roxa do Pará. Olha só, pessoal. Também em desenvolvimento, crescendo. A gente olha assim, observa que é um fruto bonito, limpo. Um fruto que vai dar aí acima de 550 gramas, né? Então, aqui as nossas pitais estão bem nutridas. Vocês podem observar aí, pela coloração do cladódio, a gente observa que as pitais estão bem alimentadas, né? Nutricionalmente. A gente olha para baixo e vê o solo também bem cuidado. O solo com uma cobertura verde, aquele resto de roçagem, caroço de açaí. Alguns também têm a folha de bananeira, que a gente usa muito como cobertura. Então, para cá, para nós, no Pará, a gente não pode deixar o solo descoberto, porque quando é verão, o sol é muito intenso, quentura muito forte. Então, as raízes são superficiais e aí corre o risco de danificar as raízes. Por isso que a gente usa muito cobertura de solo, a gente usa cobertura verde, a gente usa uma cobertura morta. No inverno, também nós temos chuvas muito fortes. Então, a importância de uma boa cobertura das nossas frutas, das nossas pitais, dos nossos limãos, da nossa banana, ela é muito importante, ela é fundamental. Tem gente que olha e vê, ah, mas tem muito mato. Não, pessoal. O manejo, ele faz parte do cuidado diário. Então, manejar não é simplesmente a gente eliminar a vegetação que tem. Na verdade, isso não é mato, né? Isso é uma vegetação que a gente intencionalmente deixa para fazer a proteção. Quando a gente adiciona o adubo orgânico, a gente adiciona folha seca, a gente adiciona muito caroço de açaí, e tudo isso vai contribuir com a sanidade do meu solo, com a fertilidade, vai manter a umidade, vai manter a temperatura equilibrada, e tudo isso vai ajudar e fazer com que a minha pitaya dê frutos de qualidade como esse aqui. Tá certo? Então, vamos continuar aqui a observar. Olha só, aqui eu já tenho outra fruta. Essa aqui é a Costa Rica, já está amadurecendo. Vocês podem observar aí que já está entrando no processo de maturação. Vou até tirar uma foto aqui. Olha só que maravilha. Um fruto grande, acima de 550 gramas também. Solo bem coberto, bem adubado. Temos o nosso limão. Nosso limão tai chi produzindo. E aqui que eu estou mostrando, estou acompanhando o desenvolvimento desses botões florais aqui. Essa aqui é a Paloura do Equador. Olha só, pessoal. Botão floral da Paloura do Equador. Aqui também eu tenho outro botão floral da variedade Paloura do Equador, que a gente já pode ver um crescimento muito bom. Então, você também já pode observar os espinhos aqui desse botão floral, que ele é um botão floral diferenciado. É o único botão floral que tem espinhos nele. São dessa variedade aqui, Megalantos, Paloura do Equador, Amarela de Polpa Branca. Seguindo aqui o nosso cultivo. Olha só. Ali na frente, eu também tenho uma outra Costa Rica madura. Olha só. A gente observa também a vegetação, amendoim forrageiro. A gente observa resto de cana de açúcar, palhagem, né? Aqui, poda de acerola também, cobrindo o solo. E olha só. Aqui eu tenho mais uma fruta já madura. Vamos colher ela para a gente comer no almoço. Costa Rica. Eu sempre falo aqui no canal que a Costa Rica, ela é uma variedade que produz para nós o ano inteiro. E olha só. E mostrar agora esse morão aqui. Tem duas variedades. Desse lado aqui, eu tenho a Orejona, a Nicarágua, com esses cladodes aqui com espinhos bem acentuados, bem destacados. E do outro lado, eu tenho alguns cladodes da Costa Rica. Olha só, pessoal. Está roxa do Pará. Inclusive, ela já está produzindo. Aqui, graças a Deus, a gente tem essa variedade, junto com a Boreal Red, muito produtiva, que produz o ano todo. Estando na safra ou não, ela está produzindo. Então, antes de eu falar especificamente desse morão aqui, que tem duas variedades, tanto a Orejona quanto a Costa Rica, eu quero mostrar aqui para vocês, deixa eu ir aqui, esse morão também que tem aqui Boreal Red. Olha só, a nossa safra está começando agora. Olha aqui, aqui eu tenho o botão floral da Boreal Red. Aqui também mais um, já grande, se desenvolvendo. Aqui mais outro. Esse palanque aqui, são duas variedades que tem. Eu tenho Boreal Red desse lado e Paloro do Equador do outro lado. Então, aqui, a maioria dos morões, eles têm duas variedades. Que é o caso dessa aqui, que eu quero mostrar para vocês. Já mostrei a fruta verde aí, da Costa Rica. E olha só, esse botão floral aqui, da variedade Orejona da Nicarágua, crescendo, se desenvolvendo. E aqui, essa planta, esse morão aqui, ele tem aproximadamente um ano e um mês. Bem novo ainda. E já está produzindo as duas variedades para mim. E aqui eu tenho, olha, o primeiro fruto da Pitaya Orejona da Nicarágua. Primeira vez que está produzindo aqui para a gente. A gente sempre falou dessa variedade. As características do Cladódio, né? Que tem os espinhos bem acentuados. Essa variedade também possui, olha, aquela cera branca, né? Que parece um talco. Vocês estão vendo aí na minha mão. Que nada mais é do que uma proteção dessa variedade, olha, ela tem essa cera branca aí, que é como se fosse um talco. E aqui eu tenho, olha, aqui eu tenho a primeira fruta da Pitaya Orejona da Nicarágua, produzida aqui para nós. Olha só, uma coloração muito bonita, como se fosse um vinho. Um vermelho bem escuro, não é um vermelho, assim, comum. É um vermelho bem intenso, bem escuro mesmo, bonito. As brácteas são mais curtas do que as outras. Olha só, a gente pode observar aqui de frente a característica desse fruto. Vindo aqui para o lado também, olha. Então, é a primeira vez que está produzindo. E um detalhe importante que a gente precisa saber dessa variedade, pessoal, é que ela precisa ser polinizada para gerar o fruto. Esse fruto aqui, olha, só vingou porque quando essa flor abriu, eu fiz a polinização dela com o pólen da Costa Rica. Se eu deixasse abrir normalmente, esperasse os agentes polinizadores, as abelhas, os urussus, os besouros, fazerem a polinização, correria o risco dela não vingar. Então, como era a primeira fruta, aí eu resolvi fazer a polinização manual. Tirei o pólen da Costa Rica e coloquei aqui. E está aí o fruto, aproximadamente 500 gramas. Um fruto bom de tamanho, é bonito de coloração. E aí a gente vai ver como é essa pitaia por dedo. E assim mesmo, quando esse botão floral aqui estiver abrindo, eu vou precisar ter pólen de outra variedade para fazer a polinização, para poder vingar o fruto. Está certo? Então, olha só. A gente está por aqui acompanhando. Acompanhando o desenvolvimento não só dessa planta, mas das outras variedades que nós temos aqui. Está certo? E é essa que eu queria mostrar para vocês aqui o primeiro fruto da Orejona da Nicarágua. Então, para você que ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal para você acompanhar todos os vídeos aqui. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos aí que gostam de plantar, que gostam de pitaia. E vamos acompanhar aqui. O próximo vídeo vai ser a gente cortando ela, mostrando, provando essa pitaia que deve ser uma delícia. Então, a gente se encontra no próximo vídeo.